Música Pô, vocês já ficaram atirando em mim Até aqui, até aqui, até aqui Ficaram atirando em mim Ai Eu vou cair, alohador Lamaçal é muito longe É, pode ser Lamaçal Lamaçal é mais fácil como ela Lamaçal é muito mais próximo, pô Lamaçal, Lamaçal Mais próximo ainda Eu vou pegar madeira aqui, mano O que? O que? O que? O que? Cadê a rampa? Vamos fazer uma rampa onde? Aqui, vem Cara, se vocês não acertarem um tiro em mim Vamos fazer uma mega rampa Fazer uma mega rampa Aham Vou fazer uma mega rampa rápido, gente Ajuda a fazer a mega rampa E aí, atolou, atolou, atolou Rápido, rápido Não dá pra subir não 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 Tem que colocar uma rampa Tem que fazer um... Por isso que eu falei, Vi Ajuda a construir a rampa Vem, vem, vem Preguei Tem que pegar uma rampa Acho que tá bom porque vai ficar muito alto Não, não, vai ficar muito alto, pô Vai demorar pra subir, demora pra subir ou não? Pode, pode subir Ou é rápido? Tá vamo, ó Tá subindo, ô Cadê o bordo? Agora tem um carrinho Dá mais pra construir não Dá pra construir mais não Cadê o outro carrinho? Tá subindo, tá subindo Dá pra construir mais não Tá, agora você faz Nossa, dá pra ver a nova top dele Meio que uma rampa pra descer aí Corre, corre, corre Eu já sei que tá bom É isso aí Desce, 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 desce Que pés de caralho Igual o maluco de cai Vai, vai, deixa eu subir Vai, vai, deixa eu subir Bota aqui, pô Bota aqui, ó Bota aqui, vai Peraí, 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 peraí Não dá pra subir Pô, não dá dois não Não pega dois não, hein Vem, gente, vem Vem que vai fechar a bagulha Calma aí, a gente chega pro lado Deixa eu levar pro dentro Vai levar pro lado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, gente, rápido Deixa eu ver o papo dele Caralho e tal Vai, paga aí Caralho e tal Caralho e tal Caralho e tal Fui Vai, Cris Peraí, caralho, deixa eu pô Aperta RT Aperta RT Olha esse maluco Mano, deixa eu dirigir, viado Deixa eu dirigir, porra Deixa eu dirigir, mano, porra Vem, vem, sobe de caralho Tem que botar a roupa no final, mano Agora o final vai Bota uma reta e uma roupa Caralho, mano Deixa eu dirigir, porra Caralho e tal Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, sai Sai Vocês me atiraram, ó Atolou o carrinho, porra Atolou o carrinho Vocês atiraram em mim? Agora eu tô morrendo, ó Cadê minha cura? Cadê minha cura? Quem vai me curar? Cadê o bote? Cadê a ponte? Cadê a ponte? Cadê esse bicho? Fez uma rampa toda Aqui, aqui sobe, ó Aqui no cantinho sobe, ó Aqui, não dá, não? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, sobe, sobe Sobe Tá nesse que nada A gente tem que criar uma reta aqui O cara é magrelão, velho E agora é de tarde, minha mãe Vai passar Uma parte dela Só até aqui Pera aí, pera aí, só Pô, vocês já ficaram atirando Até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui Tá bom Porra Eu quero ver isso aí depois, mano Que porra Parou lá Eu vou botar no vídeo isso aí, velho Ai, cara, vamos todo mundo morrer aqui E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Já deixe seu gostei Se inscreva no canal Pra quem não for inscrito Beleza? Tamo junto Um forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau